E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um giro de notícias atualizadas do nosso Tricolor para te manter informado de tudo o que rola no São Paulo. Participe, comente, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal que sempre temos notícias atualizadas do nosso Tricolor, onde você fica bem informado de tudo o que rola no São Paulo e ainda você pode ganhar brindes aqui no nosso canal. Lembrando que temos o desafio de chegar a 250 mil inscritos até o final do Brasileirão e com isso vamos sortear mais duas camisas oficiais do nosso Tricolor. Temos também as nossas redes sociais, o link está aí na descrição do vídeo. E como todos já sabem, o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro com 45 pontos e com a segunda melhor média de público da competição, perdendo apenas para os flamenguistas. Apesar de ter colocado quase 60 mil torcedores no estádio no último jogo, mais um fato curioso vem acontecendo nas transmissões dos jogos do nosso Tricolor. Já que dos quatro grandes de São Paulo, o Tricolor está em último colocado na pontuações de audiências. Em seis jogos transmitidos pela Globo, o Corinthians teve uma média de 26,80 de público. Já o Palmeiras teve uma média de 22,10 em oito jogos transmitidos. Já o Santos, que teve apenas um jogo transmitido pela emissora, teve uma média de 21,10 de pontos. Já o São Paulo, em último lugar, teve uma média de 20,48 de seis jogos transmitidos pela emissora. Será que isso é um fato dos torcedores estarem acompanhando o time de perto nos estádios? Lembrando que já foram vendidos para o próximo domingo mais de 30 mil ingressos e possivelmente teremos um novo recorde no Campeonato Brasileiro de Público. A galera também que mora em Minas e quer acompanhar o Tricolor contra o Atlético Mineiro, os ingressos já estão à venda na internet. Vou deixar o link na descrição do vídeo caso alguém queira comprar o ingresso do nosso Tricolor. E o time Sub-17 do São Paulo lidera o Campeonato Paulista de sua categoria, assim como o Sub-15 e o Sub-20 do São Paulo. E hoje, na galera, foi divulgado o primeiro adversário dos garotos de Cotia para o início da Copa do Brasil Sub-17. O São Paulo vai pegar o Atlético Goianiense com jogos de ida e volta. As datas dos jogos ainda não foram definidas, mas a competição começa no próximo dia 3 de outubro. Então, boa sorte para os garotos de Cotia. E ontem trouxemos a informação que o São Paulo estava emprestando Paulinho Boy a um time português. Hoje pela manhã, o jogador já se despediu da torcida nas redes sociais e viajou para a Europa para assinar um contrato de empréstimo de uma temporada. O Boy não tinha espaço na equipe do São Paulo devido à forte concorrência com Everton Felipe, Shailon, Brenner, Trelles e Carneiro. Com isso, o jogador resolveu aceitar o convite. O jogador tem contrato com o São Paulo até o final de 2020. Então, boa sorte para o Paulinho Boy, que ele possa fazer um ótimo trabalho e possa voltar e dar frutos ao nosso Tricolor. E Lucas Fernandes também é outro jogador que pode ser emprestado pelo São Paulo. O Tricolor tentou envolver o jogador com o Barcelona B, mas as negociações não avançaram. Mas não quer dizer que foi descartada e pode ser retomada a negociação com o Clube Merengue ou até mesmo ser emprestado para outro clube da Europa. Lucas é considerado uma das revelações da base do São Paulo, mas não tem muito espaço na equipe. O Meia tem contrato com o São Paulo até 2021 e o Tricolor pode emprestar o jogador até o dia 31 de agosto. Onde fecha a janela europeia. E uma das gratas surpresas vindo da base do nosso Tricolor Luan Cantê para os íntimos foi convocada pela Seleção Sub-20 do Brasil, que está em preparação para o Sul-Americano de 2019. O jogador se apresenta após o duelo de domingo contra o Fluminense e desfalca o São Paulo nos próximos jogos contra o Atlético Mineiro e Bahia. E nessa quarta-feira o presidente do clube, no caso o Leco, concedeu entrevista ao Sport TV e falou sobre o futuro de Aguirre. O comandante afirmou que já iniciou as conversas de renovação com o treinador que vem fazendo um excelente trabalho no clube, mas Aguirre pediu para aguardar mais um pouco. E segundo o Leco, é nítida a felicidade do treinador à frente da equipe. Recentemente, Raí afirmou que estava traçando um plano para tentar renovar com o comandante da equipe. O grande sonho de Aguirre é treinar a Seleção Celeste, caso ele conquiste o título do Campeonato Brasileiro este ano. Essa possibilidade aumenta ainda mais, já que o nome do jogador já é cotado para defender a Seleção. E também o São Paulo quer a permanência do comandante para a Libertadores de 2019, o que seria fundamental para a equipe, já que se juntou e está unida e tem tudo para fazer uma excelente temporada em 2019. Bom galera, espero que vocês tenham gostado das notícias do nosso Tricolor. Se você tem sugestões aí de assuntos que possamos trazer aqui no nosso canal, deixe na descrição aí, né galera, nos comentários. A gente tem o costume de ler comentários de todos os inscritos aqui no nosso canal. Então participe, comente, deixe o likezinho aí e também se inscreva no nosso canal, que sempre temos notícias aí do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima! E aí Obrigado.